Música Então vamos dar início ao desfile em traje de banho Música Música Senhores jurados, vamos então dar início Primeira candidata, Aline Matias Idade, 23 anos Patrocínio, goleador, Fabio Soares Cabelo e maquiagem, espaço de beleza, Nádia Helena Freire Música Música Candidata de número 2, Andréa Carneiro Idade, 40 anos Candidata de número 3, Camila Calé Idade, 32 anos Candidata de número 4, Camila Potenza Idade, 20 anos Cadê os aplausos, gente? Vamos aplaudir a todos os candidatos Candidata de número 5, Caroline Ferreira 19 anos, de idade Candidata de número 6, Sibeli Reiser Idade, 26 anos Candidata de número 7, Daniela Bueno Idade, 22 anos Candidata de número 8, Daniela Boidelli Candidata de número 9, Daniela Franza 20 anos, de idade Cabelo e maquiagem, avivar beleza Joias, modem, joias e folhados Candidata de número 9, Daniela Boidelli Candidata de número 10, Erika Batista 28 anos, de idade Praxe do ano, Ana Luiz Boa Candidata de número 11, Erika Pisseli 32 anos, de idade Candidata de número 11, Flávia Cândido 27 anos, de idade Cadê os aplausos, gente Candidata de número 11, Giovanna Navarro 25 anos, de idade Cabelo e maquiagem, Salão Ebas Candidata de número 11, Gisele Nascimento 28 anos, de idade Candidata de número 11, Gisele Subirat Idade 40 anos Candidata de número 11, Gisele 29 anos, de idade Candidata de número 11, Gisele Candidata de número 11, Carla Fernandes 36 anos, de idade Cabelo e maquiagem Espaço dela Acessórios Traje de manhã, Biquíni Brasil Candidata de número 18, Kate Gebara 24 anos, de idade Cabelo e maquiagem, Espazio Mundo Acessórios, Roja Muruga Mariana Candidata do número 19 Cártia Dornelas 31 anos de idade Candidata do número 20 Kelly Geddu Chamoni 32 anos de idade Candidata do número 21 Laila Tortela 27 anos de idade Candidata do número 22 Larissa Munhoz 20 anos de idade Candidata do número 23 Mara Sales 21 anos de idade Com os aplausos do público Candidata do número 24 Marília Leone 27 anos de idade Candidata do número 25 Mariana Gomes 25 anos de idade Cabelo e maquiagem Mariana Gomes Candidata do número 26 Micaela Arruda 24 anos de idade Candidata do número 27 Natália Piveta 27 anos de idade Candidata do número 26 Candidata do número 28 Candidata do número 29 Ravana Calabria Ravana Calabria 31 anos de idade Cabelo e maquiagem Mariana Gomes Mariana Gomes Mariana Gomes Mariana Gomes Mariana Gomes Mariana Gomes Candidata do número 30 Renata Flazon 21 anos de idade Mariana Gomes Candidata de número 31, Samara Garcia 26 anos de idade Candidata de número 32, Tayane Gimenez 25 anos de idade Candidata de número 33, Verônica De Lucas Ela tem 29 anos de idade E é patrocinada pela Burana Park Shopping São Caetano E é patrocinada pela Burana Park Shopping São Caetano